Bom dia! Olha o nosso café da manhã, toda a família junto Papai Mauro, tia Renata, Cláudio, o Daniel, Marina, vovó Estamos aqui no café da manhã em família com o Nicolas Passeio com a família, a gente veio dar uma voltinha aqui no bosque Olha que lindo! E o Nicolas está ali dormindo Muito bem, você está pegando a camisinha sozinho O franzinho O franzinho, não tem nada Vou deixar aqui para você Muito bem! Vamos comer? Vamos? O franzinho de mandioquinha Muito bem! Vou aproveitar e mostrar o quarto para vocês Eles deram um upgrade para a gente A gente está em um quarto enorme Que é a suíte Já vou mostrar que aqui tem uma varanda Olha que gostosa! Tem vista aqui na frente do hotel Tem um pessoal barulhento lá embaixo Tem um pessoal barulhento lá embaixo Aqui tem, está vendo, tem adega de vinho Tem frigobar A gente deixou as coisas do Nicolas aqui Tem máquina de Nespresso E para cá é o quarto Olha o bercinho do Nicolas A cama Aqui também tem a mesma vista lá na varanda Olha, eles colocaram aqui banheirinha trocador E para cá Tem um closet enorme E para cá o banheiro Gigante, né? O quarto Muito espaço Com o bebê é bom Viva! Tchau! Olá! Bom dia, sábado, dia 26 de abril O café da manhã aqui maravilhoso No hotel Já está toda a família aqui Na mesa E a gente está esperando o vinho mexido Que vai chegar para o Nicolas Quer dizer o vinho mexido Estou esperando a mamãe Esse aqui em frente Capim do Texas roxo Olha que lindo Nicolas Que coisa mais linda Olha o tia Marina O tia Daniel Lindo 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 O caminho desse parque Tem muita coisa para lá Não dá para ver agora Mas olha que delícia de passeio Olha aqui eles Olha que lindo o Jardim Japonês Tá curtindo, tá? Tá curtindo Eu tô curtindo mesmo Eu tô curtindo Vamos tirar foto aqui Valendo Ai que gostoso Ai esse pazeio Quem tá comendo meu cabelo no Jardim Japonês? Já Tá no labirinto agora O cara do Jardim Vai sair Não pode se perder Nítula 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 está tudo Nítula Achei 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 Hoje é dia da feijoada E essa pulilão está toda Papelzinho, coleta Aqui uma batidinha Inclusive eu vou pegar uma de limão Pode ser? Aqui, olha Olha a minha batidinha Aqui toda a feijoada começa aqui Está bem cheio hoje Que delícia Tem as saladas Minha mãe aqui já servindo Olha, eu gosto porque é tudo separadinho Tem todas as peças separadinhas Aqui tem, se não me engano, são as farofas Laranja, farofa Ai, tem uma costela no bapho aqui também O almoço aqui é sensacional E por aqui nós temos Papai Mauro Nicolás Cadê o Nicolás? Cadê? Ah! Bonitinho Bonitinho Aqui Já vamos almoçar agora, né? O que a gente vai dar para esse menininho? Quem está brincando na cozinha? Trocou bolinha aí para assar? É Bonitinho Cuidado, tá amor? O que tem aí dentro do forno, Nicolás? É muito alto, amor O cara é velhozinha Nicolás Cadê? Música 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 Já que ele não quer agarrar a mamãe Vem para a academia junto Muito bem Fazendo incendio aí Mãe 9 10 11 12 13 14 15 Você vai trazer para o companheiro? Quem quer participar do ping pong? 19 17 Olha a bolinha A bolinha ali Olha, pega essa aqui Isso, tu me falou Meu melhor do seu negócio 19 16 19 17 19 17 Isso, Nitor Desconseptou o motivo Ah Match point com o mal Ixi, match point 20 a 18 Vamos lá, Nicolás Torce para o papai Beijo no vencedor Você que ganha beijo Você vem aqui e você que ganha beijo A bolinha aqui e a raquete Bate na bolinha E a bolinha E a raquete Você vai ficar empurrando a raquete? E agora, o que eu faço com isso, papai? 11 da noite Quem está passeando com o carrinho? Quem está treinando para as Olimpíadas? Mas nós estamos reunidos em para as Olimpíadas É, o велos Música Vamos achar o coelho Tchau gente Tchau O pessoal está ficando ali para trás Tchau Não, na terra não, não vale assim Chú, traz a ela Na terra molhada ainda Acho que a gente Veio com o sapato super adequado Vem amigo, vamos achar o coelho Será que o coelho está aqui? Vamos lá Já está jeans Tem coelho aqui, amor? Tem coelho? Aqui, ó Ali, ó Tem mais uma coelhinha ali Onde? Esse coelho já foi embora Perdeu o coelho dela Olha a penurinha Tira uma foto Olha o coelho, olha o coelho Olha o coelho, olha o coelho Vamos lá Vamos lá Um, dois e... Uou! E aí? Uou! E aí? Você gostou? Uma dica super boa Uma dica super boa que a gente comprou lá no exterior Foi detergente Que é só uma espuminha, na verdade, ó Deixa eu pôr aqui na esponja Que ele é pequenininho de levar na bolsa E quando a gente viaja Tá sendo super bom Porque daí eu consigo lavar mamadeira, pratinho, garfinho Colherzinha do Nicolas Sem depender dos outros Sem precisar pedir no hotel pra lavarem pra mim Porque era a bolsa Super prático, valeu a pena Esse a gente usa bastante em viagem Nicolás Sopinha de espinafre Que hoje você gosta? Ah, muito bom Aqui no hotel tem o refeitório das crianças Mas eu acho que lá é mais pra criança Que não come direito E só come porcaria Porque eu prefiro dar comidinha pro Nicolas Daqui do refeitório de adulto mesmo Tinha essa sopinha de espinafre Pra ele Acho que é mais nutritivo E ele adora espinafre Né, meu amor? E aí